Vem aí a Black Friday e você vai ficar de fora, anuncie seu produto, sua marca, seu serviço e venda muito mais, anuncie e faça com que mais pessoas conheçam você, seu produto, seu serviço, escala um publicidade, Ligue agora 995753603 e boas vendas. Pronto, pessoal, estamos aqui divulgando nosso trabalho dentro da área de Caruaru, divulgando a publicidade, deu um precinho super legal, promoção, divulgamos todos os dias, de segunda a sexta, duas horas pela manhã e duas horas da tarde, qualquer coisa, entre em contato com a gente pelo 95753603. E o senhor faz frente de loja? Faço sim, com certeza. Tá de quanto o valor? O valor a gente negocia na hora, né? Negocia na hora, mas tá em torno de quanto? Assim, duas horas, três horas? A gente tá fazendo mais ou menos assim, 50 reais. 50 reais só? Tá barato. Três horas. Três horas, 50 reais? Não, gente. Não, vale não. O cara já vai com a aparelhagem todinha. Vocês concordam comigo, gente? Ele já vai com a aparelhagem todinha. Bota aí, sem conto, 100 reais, tá ótimo. Tá, então, gente, ajuda esse guerreiro.